Hoje estamos em um condomínio de chacras de alto padrão, um condomínio maravilhoso, bem próximo ao Sunset Wake Park. Aqui é um condomínio com lotes com uma média de 2 mil metros. Esse lote aqui mesmo tem quase 2 mil metros, 400 metros quadrados de área construída. É uma casa que será vendida de porteira fechada. Quem não sabe o que é porteira fechada, basicamente ela vai ser vendida com tudo o que está dentro no momento. Móveis, decoração. Então do jeito que vocês vão ver no vídeo, ela vai ser vendida. É uma casa com 4 suítes, uma casa nova, acabou de ficar pronta, inclusive tem alguns detalhinhos ainda. É uma casa que tem um lago para você criar carpas, tem uma piscina gigantesca, salão de jogos, tem um campo de futebol. Casa maravilhosa, de muito bom gosto, um estilo contemporâneo. Vocês vão adorar conhecer. Vamos lá? Começando aqui já com o paisagismo, né? Aquela sensação de campo, aquela sensação gostosa. Adorei, tá? Lembrando que é um lote de esquina. É um lote gigantesco, bem privilegiado. Lote de esquina geralmente é sempre mais privilegiado, né? E a fachada, nós estamos dentro do condomínio, mesmo assim o lote é murado, é para você criar seus animais, ter um pouco mais de capacidade. Aqui, vocês já podem ver um pouco do lazer, aqui tem um lago que eles estão terminando alguns detalhes, tem um salão de jogos e atrás ali o campo de futebol. Olha que ambiente gostoso aqui na lateral. Aqui nós temos uma lateral na esquina, tem saída dos quartos, inclusive a saída do quarto principal. Então, essa aqui vai ser a sua vista da suíte master. Cartinho bem bonitinho, várias gamuticabeiras, várias plantas bem gostosas. Bananeira, muito show. Boas vagas de garagem, acabamento altíssimo padrão, tá? Acabamento muito show, não perde nem nada. Olha, esse condomínio mais famoso de luxo, várias garagem excelentes. Olha que porta maravilhosa. Ela é larga e alta. Eu gostei muito do tom dela. Ela é imitação de madeira, ela é no ACM, ela não tem toda aquela manutenção da madeira e tem a mesma aparência. Já na fechadura eletrônica. Uma porta pivotante. Gente, olha a decoração desse ambiente. Que coisa linda e de muito bom rosto. Como eu falei para você, tudo que está aqui vai ser vendido. Decoração, móveis. Então, ela já foi pensada exatamente para você. Aqui nada tem em uso, é tudo novinho, de muito bom rosto. Integração excelente. Aqui temos o seu gourmet, a sua sala de estar, barra TV. Aqui nós temos a cozinha integrada. Com esse balcão gigantesco. A pedra escovada. E olha que charme esses armários. Um verde. E olha os detalhes. Ele é uma espécie de uma telinha. Não, ficou muito gostoso. Inclusive, já vem com toda a parte de talheres, louças, cristais. Que show. A casa já vem com três geladeiras. A casa já vem com três geladeiras. Uma aqui e duas na área gourmet. Já passou a torre quente. Um plantinha. Todos os eletrodomésticos de muito bom gosto. Olha os detalhes dos armários. Gente, eu estou apaixonado nesses armários. Saiu daquele padrão que o pessoal costuma colocar. Ficou bem diferente, bem charmosinho. Não, estou apaixonado. Aqui um fogão. A casa tem dois fogões. Tem um fogão de apoio ainda na varanda gourmet. Aqui a área da bagunça. A casa toda automatizada. Lembrando, TV novinha. Também já aqui. Aqui você não vai precisar nem roupa de cama. Você só vai trazer as suas roupas. E já fazer a mudança. Então, a sua mudança aqui cabe no seu porta-malas. Olha os detalhes dos armários. Decoração de muito bom gosto. O tom dos móveis ficaram neutros. Tem todo esse aquecimento da madeira que dá um ar de aconchego muito bacana. Olha esse lavabo. O lavabo ficou invisível. Ficou bem embutido. Quem passa aqui rápido nem percebe que é uma porta. Abriu. Olha que lavabo vindo. Pedra esculpida. Aqui também revertida toda na madeira. Detalhes em pedra. Mar maravilhoso. Antes de nós conhecermos o gourmet e o laser que é espetacular. Digno de chácara, de luxo. Piscina maravilhosa, salão de jogos, campo de futebol. Vamos conhecer primeiro as suítes. Estão todas mobiliadas. São quatro suítes. Essa é uma suíte de visita. O banheiro dos banheiros maravilhosos. Luz embutida aqui embaixo. Armários completinhos aqui também. Tem duas câmaras, um anticasal, um solteiro para visitas. Já vem com a TV também. Olha que lindo esses armários. Muito bom gosto. O proprietário e o arquiteto estão de parabéns. Acertava de mão cheia mesmo. Todos os ambientes já climatizados. Muito completa, muito completa. Segunda suíte. Basicamente espelho, tanto de móveis, TV, armários, mobiliário de cama. É basicamente a mesma coisa. Ar-condicionado. As percinhas. É bem parecido. Terceira suíte. Também a mesma coisa. Mesmo os acabamentos, mesmo mobiliário. Então é basicamente espelho com essas três suítes. E a suíte principal. Que é maravilhosa. Olha a vista que você tem. Guardar todos os dias. Essa vista. Show. Olha que delícia. Todas as portas vêm com mosquiteiro. Para você não ter problema. Também completamente mobiliado e decorado. Decoração muito bom gosto. TV, ar-condicionado. Olha essa cabeceira de cama. Quanto ficou linda. Tem um ripadinho. Até os lustres. Eles já colocaram. Muito, de muito bom gosto. Olha o que eu falei para vocês. Nem a roupa de cama. Vocês vão precisar trazer. Muito completo, né? Muito completinho. Um banquinho para você calçar os seus sapatos. Mobiliário. Aqui também. Muito bem feito. Contronas. Olha, é difícil ver uma casa nova. Tão completa. Ah, lembrando o porcelanato. 1,20 por 1,20. Acetinado. Dá umas rajadas bem leve. Fica bem clean. Ela dá uma aparência de... De pedra mesmo. Ficou maravilhoso. De muito bom gosto. Agora, olha. Olha isso. Que closet maravilhoso. Tem aqui a parte das joias. Olha que show. Espelho para a mulherada fazer as maquiagens. E ele é tudo, olha. Eu estou descuindo. Muito show. Bem tecnológica. Essa... Essa suíte eu achei muito bacana também. Aqui nós temos uma pia dupla. Armários embaixo. Armários em cima. Todos espelhados. Aqui. Costei do box. Detalhes de preço. Comprei. 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 Lembrando que o condomínio fica apenas 20 minutos do Shopping Flamboiano. Então é bem rápido o acesso. E tem duas vias de acesso para a Goiânia. Pela AGO 020. Ou por trás. Que você vai sair ali no Parque Ateneu. Atrás dos Jardins Atenas. Então tem duas vias de acesso. Aqui nós temos um gourmet. Show. Aqui nós já temos um teto em madeira. Dá um aconchego muito bacana. Todos os imobiliários aqui bem estéticos. Inclusive tem bastante inspirações aqui. Aqui como eu falei para vocês tem mais duas iladeiras gigantes. Novinhas. Foram escolhidas especialmente para vocês. E aí mais fogão de apoio. Mesma pia. Os armários. Já é outra pegada. Daquele outro. Os armários mais na cor cinza. Dá um ar mais de sofisticação. Armários muito bonitos também. Gosto muito dessa cor cinza. Armários. De muita boa qualidade. Olha a quantidade de entrada de luz natural. Bastante linda. Pessoal. E aqui é a melhor parte da casa. Ali nós temos um banheiro. Atende o lazer. E nós temos uma piscina com borda infinita. A água cai para cá. Está caindo porque ela não está cheia. Como ninguém está morando. Mas ela enche. E a água fica caindo para cá. E voltando. Fica simplesmente sensacional. Tem uma sal. A água cai para cá. E aí? 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 Dá para você ter uma noção. Tão gigante essa piscina. Nós temos toda a área de nado. Ali a prainha. E lá na frente. Não sei se dá para vocês ver. Tem até um... Tem os pontos de hidro. Aqui nós temos o Salão de Jogos. É um espaço muito funcional. Pode ser um escritório. Pode ser um ponto de cinema. Aqui ele deixou como o Salão de Jogos. Que é uma boa opção também. Olha a vista que você tem. O Salão de Jogos. A vista é simplesmente maravilhosa. E ali, lembrando que estão terminando ainda. O lago. Você vai colocar as suas carpas. Não. Esse ambiente aqui vai ficar simplesmente maravilhoso. Fantástico, tá? E essa vista, gente. Pelo amor de Deus. Isso aqui é de outro mundo. Conhecer ainda o restante do lote. Que ainda tem muito espaço aí. Tá? Tem acesso. Aqui para a gente ir para o fundo. Olha. A quantidade de... De arte que tem na lateral ainda. Aqui é o espaço da Hidro. Olha aqui para vocês. Vários pontos de Hidro. Favadas de linsadeiras. Gostei muito da pedra que eles usaram. Bem bonito. Olha a fachada do fundo da casa. Magnífica. E eles ainda estão terminando. Então, os últimos arremates. Aqui. A cobertura. Estamos quase prontos. E enfim, tem... Horta. Hortaliza. Mais plantas. Tá? Tem uma entrada também. Lá em cima que vai para a rua. Tem acesso. Então, bastante espaço ainda. Tem várias árvores frutíferas ali. E olha a visão que você tem daqui. Que show. Isso aqui é para você que está procurando um lugar tranquilo. Próximo à cidade. Tá? Com muito luxo. Sofisticação. Fica no condomínio. Os Mansões Morumbi. Um excelente condomínio. Os vizinhos ficam muito afastados. Você está bem reservado. Então, se você tem interesse. Meus contatos estão todos na descrição. Pode entrar em contato. Que a gente dá uma visita. Até a próxima.